É o chinino, a 10 e a faixa Enquanto os invejosos eu tenho a minha oração Enquanto os olhos grandes, Deus é a minha proteção Eu tô na atividade pra fazer o jogo virar A 10 e a faixa tá em outro patamar Tentaram copiar, mas o chinino é original Se Deus me deu o dom e o meu sonho é real Fenomenal, sempre alto astral Nós acelera e vagabundo passa mal Essa é pra tocar no paredão na sexta-feira Na roda de amigo tomando uma cerveja Negatividade, nós dois de vento leva Positividade, nós abraça com certeza Amigo de fé, conto com o dedo da mão Inimigo oculto, entra em contradição Mas a oração da minha mãe não foi em vão Mas vive a realidade e eles vivem a ilusão Até o mano Queiroga já falou que o chinino tem que ser estudado Pela NASA, mente estranha porque eu vivo isso Eu amo isso, rap é compromisso Eu gosto mais do que lasanha Corre pra me acompanhar, mas não vai me alcançar No topo eu vou chegar, pela favela lutar A 10 e a faixa tá no ar Não vou me acovardar, hoje eles querem colar Mas me diz quem tava lá Só que agora não dá, deixa o chinino voar Tô no kit da lalá, 12 mola incomodar Johnny Walk pra tomar, Red Bull pra instigar Tô lançando mais um hit, dia de comemorar Sempre na disposição, fazendo revolução Liberdade pros irmão, humildade pé no chão Conquistando a multidão Papo reto, divisão, 10 e a faixa tá no ar 10 e a faixa, IRG no beat 10 e a faixa, IRG no beat